Oi, pessoal! Eu já cheguei aqui. Eu estou no centro de Bonito e eu vim trazer vocês para conhecer as maravilhas dos passeios que é Bonito. E tem para todas as idades, né? Tem para o cabra corajoso, tem para o frouxo. Vou mostrar o passeio para vocês. O bicho, para onde é que nós vamos? Não faz isso não, pai. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de fundura, eu tenho medo de fogo e de água. Tu vai me levar nesses passeios fazer o quê? Bom, agora eu estou aqui no parque ecológico do Rio Formoso. Vamos fazer o primeiro. Qual é o primeiro passeio mesmo, diretor? Bug Jumping. Não, Bug Jumping não, meu filho. Aí você apelou. Vamos para outro passeio, gente? Deixa esse negócio de Bug Jump falar. Bug Jump é o nome do cavalo que está ali atrás. Ah, o nome do cavalo é... Não! Moxa, então é muito tranquilo. Olha, eu era conhecido como peão rei do gado. Deixe comigo. Gente, deixa eu dizer agora para você. Esse aqui foi o passeio mais radical que eu já fiz na minha vida. Ô companheiro. Onde é que esse gado foi se meter, rapaz? Cuidado que tem dor em uma rua lá, tá sabendo, né? Vamos lá, vamos pegar. Vamos trazer ele para a boiada. Vamos embora. Ah, eu amei andar cavalo. É muito bom. É muito bom. É dez minutos. Muito bom. Alô, alô, pessoal. Vamos para a próxima aventura aqui com o Indiana Jones. Vamos lá, aventura no parque ecológico aqui. Maravilhosa. Vem comigo. Vamos logo. Vai, vai atrasar. Não, mas espera aí, diretor. Não perguntei qual aventura que era. Eu estava me afoitando. É, que que é aventura que é mesmo? É, formoso advento. É, o nome é bonito, mas quer dizer que é em português. É uma tirolesa. 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 Já conhece o que se chama? É perigoso, tirolesa. Pô, a coisa não é, é negócio de ilesa. Ave Maria. Ô meu pai, eu mudo esse negócio aí, então. Por que que você não contrata o dublê? Todo artista famoso tem dublê. Eu não tenho não. Sou eu mesmo que tenho que fazer. Tô bem. Tá passando um filme aqui. Um filme da minha vida. Eu já sei que pode ir. Eu tô sabendo que pode ir. Se tu falar pode ir de negócio... Ô meu pai! Ah, vai, vai, vai! Pode vir já. Ai, eu tô confundado no banheiro. Eu não vou mais, não vou pra frente, não vou voltar daqui. A vontade tá bom. Agora fui muito homem, muito macho e passei pelos três. Agora vou pro quarto passeio. Qual que é mesmo o passeio? É o Boia Cross. Boia Cross! Que que quer dizer o quê? Você pega uma boia e desce o rio, um monte de cachoeira... Eu não posso. Não pode? Não. Eu tô ruim da sinusite aqui, ó. Aham, o médico me proibiu. O João vai no meu lugar então. João? 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 Você vai no meu lugar, João? Eu juro que eu ia. Bora, João! Bora, João! Você é o meu representante! Não, João! Ai, meu sinusite! Eu não fui por causa da sinusite, senão eu ia. Bom, pessoal, acabou o dia, acabou, acabou. Eu fiz todos os passeios com muito louvor e muita coragem. Maravilhosos os passeios. É uma sensação inesquecível. Bom, o dia foi embora, agora a gente vai pra cidade, vamos curtir os bares, vamos curtir os restaurantes, os petiscos. Se for bebê, beba com mandaração. Ah, você que me viu aí no vídeo, eu sou o humorista Romero Baixo. Beijo, até a próxima!